Quando nós começamos já a atuar na habitação, a gente já ficou preocupado com as famílias desabrigadas. Votamos um projeto de auxílio moradia e agora, com as mais de 5.600 moradias que nós conseguimos em Sorocaba, inclusive agora em abril, entregando Betânia, 416 moradias, temos aquelas famílias que estão desabrigadas ou alojadas pelo auxílio moradia. E muitas delas que recebem um auxílio de 500, 600 reais para complementar esse aluguel social, elas estão localizadas em bairros que ainda estão em fase de regulação fundiária, como Iporanga, como Nova Esperança, como Ipiranga, João Romão, Zacarias, Sabiá. E aí precisou fazer uma adequação na legislação para que a Secretaria de Desenvolvimento Social aceite que a pessoa continue residindo nesses bairros, alugando até algumas casas nesses bairros, até que se mude para o apartamento definitivo. Fizemos a adequação, já em conformidade, inclusive conversamos com o Secretário de Governo e também com a Secretária Edith, portanto não tem nenhum óbice à apresentação desse projeto que vai regularizar essa situação e que a gente possa ter aí mais um, dois meses para algumas famílias e outro quatro, cinco para outras que vão mudar ainda para o Carandá, para outros de Ipanema. Ou seja, é uma tranquilidade para as famílias que estão desabrigadas até que se efetivamente faça as mudanças. Então é mais um trabalho que a gente faz na área da habitação, garantindo às famílias de Sorocaba uma qualidade digna de moradia.